Teu é o reino Não mereci o teu favor Mas tu me amas Não se poupou, mas se entregou Para morrer em meu lugar E a vitória conquistou Para mim Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Deus, eu te amo Amo tanto Excelente és para mim Teu é o reino Meu Senhor Digno de todo o louvor Não mereci o teu favor Mas tu me amas Não se poupou, mas se entregou Para morrer em meu lugar E a vitória conquistou Para mim Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Tu és meu Deus Eu te amo Amo tanto Excelente Deus Para mim Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Tu és meu Deus Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Eu te amo Amo tanto Excelente Deus Para mim Te louvo, te louvarei Enquanto eu viver Tu és meu Deus Te louvo, te louvarei Tu és meu Deus Enquanto eu viver Tu és meu Deus Eu te amo Amo tanto Excelente Deus És para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Obrigado.